Confio a Deus O meu mar Isto é o meu Teu amor Se eu confiar Já Quero esperança E confiar Meu Pai Celeste Se eu me Parar Meu Deus Meu Pai Eu sei a quem seguir Em tempo bom Ou quando O mal surgir Meu coração Na escuridão Meu Pai Celeste Sempre que Eu sei a quem Confio a Deus Fiel até ao fim Para que Para que Para que Para que Enfim Na terra Terra Aqui No céu Ali Meu Pai Celeste 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 E